Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite na pessoa do deputado Reginaldo Lopes e do relator Agnaldo Ribeiro. E também gostaria de agradecer ao senador Roberto Rocha por ter me chamado nos dois últimos anos a colaborar na equipe técnica dele na elaboração do relatório na PEC 110. Então, muito honrada com esse convite de poder ter participado um pouco desse debate. Bom, eu quero falar hoje uma questão muito importante para a reforma, deputado, que é a questão da administração compartilhada ou integrada dentro desse modelo de IBS ou um IBS único, tal como proposto pela PEC 45, ou de um IBS, um IVA dual, tal como a PEC 110. Eu acho que esse tema é central, principalmente porque, como todos aqui acompanham o tema desde há muito tempo, o conflito federativo entre União, Estados e Municípios é o que tem emperrado a reforma até então. Desde 88, passando pelo governo Fernando Henrique, até a 233 do governo Lula, sempre as reformas não foram aprovadas por conta do conflito federativo. De modo que, deputado Agnaldo Ribeiro, eu acho que essa questão da administração integrada, centralizada, compartilhada, é uma questão fundamental que eu acredito que deva estar na Constituição e na PEC, no relatório que o senhor apresentar. Só fazendo um breve comentário com relação ao que está previsto hoje nas duas PECs, no relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, muito bem escrito lá na comissão mista, o deputado preferiu delegar essa questão da administração compartilhada para a lei complementar. No relatório da PEC 110, que desenvolveu um pouquinho mais as discussões com os estados, foi acolhido no último relatório do senador Roberto Rocha a previsão de um conselho federativo em que os estados e municípios, de forma compartilhada, iriam administrar e arrecadar esse tributo. Esse conselho federativo pode perfeitamente ser colocado também no modelo de IVA único, junto com a União. Então, é sobre isso que eu quero tratar por que é importante a previsão desse conselho federativo. Antes disso, há uma questão muito debatida que fala que o IVA não é um tributo para federações. E isso é uma inverdade, por quê? Primeiro, o IVA, ele é o tributo implementado por 174 países dos 195 países do mundo. Então, pela ONU, a gente tem 195. 174 países, quase 90% dos países do mundo adotam IVA. Então, discordo aqui do professor Valadão, que fala tanto do IVV, mas o IVV, na verdade, ele é só implementado mesmo, o país mais relevante, é os Estados Unidos. Das 31 federações do mundo, 23 federações adotam IVA. Somente os Estados Unidos e outros países muito pequenos, como Micronese, Iraque, Malásia, Sudão do Sul, Somália, que não têm IVA. Então, é uma inverdade falar que o IVA não é um tributo para uma federação. Agora, há duas federações peculiares e que, ao meu ver, têm uma característica semelhante ao do Brasil, que é o Canadá, onde eu moro já há sete anos e fui para lá para estudar o IVA dual canadense, e a Índia. Por que esses dois países adotaram o tal do IVA dual? Por um motivo simples e que aqui também a gente tem na nossa federação. A constituição desses países compartilha a tributação sobre o consumo, a competência para tributar o consumo, tanto a União Federal quanto os entes subnacionais, os Estados, na Índia ou as províncias, no Canadá, têm a competência compartilhada para tributar o consumo. É o que acontece no Brasil, deputado Agnaldo Ribeiro. Nós temos uma competência entre Estados, União e municípios para tributar essa base de consumo, que aqui no Brasil foi repartida. Então, ao meu ver, esses países são muito parecidos com o Brasil. Eles adotaram, tiveram que fazer adaptações ao IVA para adotar o IVA dual, em que tanto o subnacional quanto a União Federal têm competência e têm um IVA próprio. Na maioria das federações do mundo, que eu falei aqui, por exemplo, Alemanha, Austrália, o IVA é um IVA federal. Não há essa competência compartilhada com os entes subnacionais. Então, só nesses três países, ao meu ver, Brasil, Canadá e Índia, que há esse compartilhamento constitucional. A Austrália, por exemplo, é uma única legislação federal, é a receita federal de lá, a administração federal que arrecada, mas todo o IVA receita vai para os estados. Então, o que há lá é o compartilhamento das receitas para os estados destinados aos estados. Então, eu acredito que aqui no Brasil há que ser feita uma adaptação ao IVA. Por mais que seja um IVA único, com uma legislação única, a administração tem que ser, de alguma forma, compartilhada. Então, por mais que a gente tenha um IVA único tal, como o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, a administração vai ter que ser compartilhada entre a receita federal, a administração dos estados e dos municípios. E aí, como é que se dá isso? Por que precisa ter uma administração compartilhada? E, ao meu ver, por que precisa ser um conselho federativo, uma agência, o nome que se dê a isso? Tem que ser centralizado em alguma entidade. Por quê? Quando a operação é dentro do estado, não tem problema nenhum. O estado vai lá, arrecada, fica o dinheiro com ele e tudo bem. O problema todo, quando tem esse compartilhamento, é quando tem uma operação interestadual. Por quê? Porque a alíquota vai ser no destino. Então, se eu sou fornecedor que estou em São Paulo, eu vou remeter para a Bahia, eu, fornecedor, vou ter que recolher o estado de São Paulo com a alíquota da Bahia. E aí, como é que eu vou fazer? São Paulo vai ter que transferir esse dinheiro para a Bahia, porque a alíquota é da Bahia, o dinheiro é da Bahia, é princípio do destino. E aí, vai ter que transferir? A Bahia, como é que vai assegurar os créditos? Porque o adquirente lá na Bahia vai ter direito aos créditos. Mas, como é que a Bahia vai assegurar os créditos que se foi São Paulo que recolheu? Então, vejam essa dificuldade nas operações interestaduais. E há várias soluções para isso. E é isso que eu vou relatar, a solução da Índia, do Canadá e da União Europeia. Porque a União Europeia, de certa forma, é uma... a gente pode considerar uma federação em que há as operações intracomunitárias. Qual foi a solução da União Europeia? A União Europeia, inicialmente, aplicou as transações intracomunitárias entre os países a alíquota zero, como se fosse uma exportação. Então, eu, estado de origem, São Paulo, eu não arrecado nada. Agora, quem está comprando o meu adquirente na Bahia vai ter que fazer um recolhimento desse imposto para a Bahia. O adquirente faz por meio de um mecanismo de reverse charge mechanism. Reverse charge. Então, foi essa a solução da União Europeia para operações entre fornecedores. Para a operação a consumidor final, a União Europeia passou por um período de mudança com relação a isso. Para consumidor final, inicialmente, era o estado de origem que arrecadava. Então, vejam, nunca a União Europeia teve o princípio do destino integralmente aplicado. Ao longo do tempo, eles foram passando essa tributação a consumidor final para o estado de origem, de destino, digamos. Mais ou menos o que aconteceu com a PEC do comércio eletrônico aqui, que o default, tudo isso, mais ou menos o que aconteceu lá na União Europeia. Então, essa foi a solução da União Europeia. Eles nunca tiveram um sistema centralizado de administração, de arrecadação, em que uma entidade supranacional administraria todos esses recursos. E há muitas dificuldades, então, aí nessa questão que nunca o princípio do destino foi implementado de forma integral. Essa foi a solução da União Europeia. A solução do Canadá foi a seguinte. O Canadá, o governo federal é que vai fazer, às vezes, dessa agência centralizada. Então, lá no Canadá, a gente tem o IVA federal. Algumas províncias harmonizaram esse IVA federal, ou seja, elas têm uma alíquota junto com o IVA federal. Então, 5% é do IVA federal, 10% é das províncias. Mas quem faz toda a administração, toda a legislação, toda a regulamentação é o governo federal. Então, vejam que o modelo canadense teve uma grande centralização e perda de autonomia das províncias. As províncias abriram mão de tudo. O governo federal arrecada por mim, através da sua receita federal, só me dá o dinheiro. Eu tenho alíquota, eu defino alíquota, só me dá o dinheiro. Então, o modelo canadense não é o modelo ideal, deputado Agnaldo Ribeiro, porque tem essa predominância do governo federal, é centralizado no governo federal e as províncias não têm autonomia nenhuma para administrar o tributo. E eu acho que não é o que se quer aqui na nossa reforma, pelo contrário, a gente quer garantir a autonomia de estados e municípios. A Índia, é o meu último exemplo, a Índia adotou um sistema que foi muito discutido aqui na reforma do governo Fernando Henrique, que o Varsano, que vai falar daqui a pouco, é o autor. Então, vejam, a gente tem um brasileiro que criou esse modelo, foi implementado na Índia, que é o modelo do barquinho. Não sei quem estava presente naquelas discussões, não é, deputado? Se lembra muito bem. O modelo do barquinho, o que que é? Nas operações interestaduais, você aplica uma alíquota, que vai ser uma alíquota do governo federal. Então, operações internas têm alíquota do Estado, o IVA do Estado, foi isso que a Índia fez, o Estado recolhe. Em operações interestaduais, é uma alíquota fixa, então não é com base no destino, que você paga para o governo federal. É o barquinho. Por que que também essa questão, esse modelo barquinho não é ideal? Porque, de novo, é o governo federal que vai estar encarregado de operações interestaduais, que vai ficar encarregado em fazer a destinação desse dinheiro, e estados e municípios perdem autonomia porque está muito centralizado no governo federal. Então, por isso que o modelo da Índia, do barquinho, que foi proposto lá no Fernando Henrique, também não é ideal agora. Por que que essa proposta que foi criada pelos estados, de forma consensual, até o ano passado, na PEC 110, e foi colocado lá na PEC 110, que é a administração compartilhada, centralizada, integrada, é o melhor modelo e que eu acredito que deveria, se o deputado Aguinaldo Ribeiro concordar, eu acredito que seria o melhor modelo aqui para a nossa reforma tributária. O que que se propõe é uma administração centralizada, um ente único, separado de qualquer tesouro estadual, municipal ou federal. É uma entidade que vai ter representantes de forma paritária de estados e municípios, e aí tem um detalhamento do funcionamento disso no debate da sociedade civil. E aí, essa entidade ficaria responsável em arrecadar todo o IVA, tanto em operações estaduais quanto em operações interestaduais, fazer a distribuição do dinheiro conforme o destino. Então, uma vez recolhido, vai ver para onde foi a mercadoria. É venda consumidor final, paga. Só depois que chegar o consumidor final, vai pagar para São Paulo, para Bahia. Ela vai assegurar o crédito dos contribuintes, como é tudo arrecadado por essa entidade, ela vai fazer o creditamento quando é operação entre fornecedores, porque o fornecedor vai ter direito a crédito. Então, é uma entidade que vai garantir o efetivo creditamento, devolução de créditos acumulados, sem que isso vá no Tesouro Nacional e que nunca seja pago aos contribuintes. Essa entidade dá uma maior garantia da devolução dos créditos acumulados e da efetividade na não-acumulatividade. Porque hoje esse dinheiro entra para os estados, para a União Federal, e nunca se vê mais a cor do dinheiro quando se acumula crédito. As nossas exportadoras, né, deputado? Tem bilhões de crédito acumulado que nunca vêem esse dinheiro porque entrou no caixa. E aí o Estado não tem mais caixa para pagar. Mas não é teu dinheiro, não é o dinheiro dos estados. E é por isso que essa administração, essa entidade independente vai garantir que esses créditos sejam devolvidos de forma mais eficiente. E, além disso, isso garante a autonomia, porque você não está sujeito ao governo federal, como é no caso do modelo do Canadá, nem no modelo da Índia. Você está sujeito a uma entidade independente que é administrada de forma paritária pelos entes e isso garante a autonomia dos entes para administrar esse tributo, regular, interpretar a aplicação desse tributo. Então, ao meu ver, é o melhor modelo e é imprecidível aqui se a gente quer garantir a autonomia de estados e municípios e se a gente quer garantir a efetiva devolução de crédito acumulado aos contribuintes. Então, é um ganha-ganha, ao meu ver, tanto contribuinte está acreditando nessa entidade quanto estados e municípios que vão ter uma participação paritária. Por fim, só uma questão que eu queria chamar a atenção com relação às alíquotas. Tem se falado muito no debate público que uma alíquota de 25% do IVA é muito alta, nos países não tem essa alíquota tão alta. E eu queria deixar, eu acho que muito claro, também nesse debate, que eu acho que o que está sendo discutido e proposto nas PECs é que a alíquota vai ser calibrada para manter a carga tributária atual, a arrecadação tributária atual. Então, por exemplo, se hoje a gente arrecada entre 700 a BIA, 1 trilhão, a gente vai ver qual alíquota necessária para arrecadar a mesma quantidade de dinheiro. Ou seja, não é aumento de carga tributária. Uma alíquota de 25%, se é alíquota que vai arrecadar o mesmo montante, quer dizer que hoje a gente já paga esse montante. Então, é muito importante que a gente fale isso. E também, um último recado, o IVA é importante, o IVA nasceu na União Europeia, mas o IVA da União Europeia, em termos de legislação, é um IVA muito antigo, que sofreu uma série de remendos. Então, muita gente fala aqui da professora Rita, o Javier, o próprio Valadão. Mas eu acredito que há modelos mais modernos de legislação que são os IVAs a partir da década de 1990, a IVA da Nova Zelândia, do Canadá, da África do Sul, da própria Índia. Então, essa regulação que o Valadão acabou de falar sobre os intangíveis, na União Europeia, ao meu ver, é ultrapassada. A União Europeia coloca intangíveis como se fosse serviço. Nesses IVAs mais modernos, se você olhar a legislação, você tem lá o intangíveis como separado de serviços e você tem uma série de implicações. Mas isso, quero dizer, que é um IVA mais moderno e seria mais adequado no relatório que foi adotado na 110, que isso fosse feito conforme, já que a gente vai criar um tributo novo, que seja conforme as legislações mais novas de IVA, não seguindo o IVA europeu, que é antigo, remendado, e com muitos problemas, inclusive o problema das alíquotas diferenciadas. A deputada que o senhor levantou, alíquota diferenciada tem na União Europeia por conta de um path dependence, o passado que fez disso, mas os IVAs mais modernos realmente têm uma preferência para uma alíquota única e a devolução do tributo. Só para dizer assim rapidamente, agora o diretivo do IVA na Europa foi modificado. Em 6 de abril de 2022, eles criaram várias faixas de redução, mais alíquotas ainda do que estava previsto. E é moderno, é 2022. Exatamente. Então, por isso que eu acho que a União Europeia tem muito desse histórico, que nos IVAs mais modernos já se resolveu...